Eu nasci na Bahia, numa cidade que chama Nova Souris. E lá que eu me criei. E depois eu vim pra Feira de Santana, e depois de Feira de Santana que eu fui pra Salgada, depois de Salgada eu vim embora pra cá. E aqui eu estou até hoje. Alexandreira, a mandioca, vamos começar lá da mandioca. Tem uma época certa pra ser plantada? O mês de julho. Por quê? Porque é o mês que dá mais. Ela vai crescendo, vai crescendo. Aí assim, pro fim do ano que vai fazendo a farinha. Tem uma lua certa pra plantar também, não? Não, não tem, não tem não. Como é que você planta a mandioca? Então, quebra a manaíba, que chama o tourinho da mandioca, chama manaíba, e daí que planta, cava ela no chão e planta ela no chão. Tem que fazer um buraco muito fundo? Tem que fazer um buraco muito fundo, por bastante terra. Tá certo. E quantos pedacinhos de mandioca que coloca em cada buraco? Dois. Dois? É. Cruzado ou um do lado do outro? Não, um do lado do outro. Um do lado do outro. É, do lado do outro. De pezinho ou deitado? Deitado. Deitado. Então tá bom. Arrancada a mandioca, como é que ela prepara pra fazer a farinha? Raspa ela, leva pra casa de farinha. Raspa o que? A casca? A mandioca. Mas raspa aquela casca preta? Tira aquela casca preta. Sim. Igual assim de cenoura, tira aquela casca preta. Aí depois leva pra uma maquininha que tem, um motor. Aí moe ela e depois que leva pra fazer a farinha. Aí põe numa prensa, imprensa ela pra tirar a água. Aí faz a farinha daquela, da massa. E aquela água que põe numa vasilhinha pra secar, pra juntar a tapioca. Que faz essa daqui. Então, essa água, como é que faz pra secar ela? É no sol ou no forno? Não. A água você tira e fica só a tapioca. Aí é aquela tapioca que faz o beiju. Que é isso aqui. E quanto tempo que demora depois que tirou a água? Depois que tira a água, um dia. Um dia todo. Tem que ficar quietinha lá pra depois você tira a tapioca. Tá. E pra que que vocês usavam essa tapioca aí? Pra fazer o beiju. Pra guardar. Fazia o beiju e guardava enlatado assim pra ir comer no dia a dia. Porque não tinha outra comida pra comer. Não tinha bolacha, não tinha nada disso. Naquela época não tinha. Essa época era quando? Era... Foi... Acho que logo assim que quando eu me entendi como gente que tinha... Não tinha... A gente morava na roça e não tinha bolacha. Nada. Não tinha biscoito, não tinha nada. Então a gente fazia isso aí pra enlatar, pra ficar guardada que era a bolacha que tinha pra tomar o café da manhã. E a tapioca era só no café da manhã? Era só no café da manhã e a noite também. A noite fazia também? É. A noite fazia também pra comer. Comia puro ou comia com alguma coisa? Com café. Com café. Com café. Com café. Não botava nada assim? Não. Nada. Lá não. Lá não tinha. Mas quando você prepara a massa assim, você coloca um salzinho? Coloca um salzinho, é. Só um salzinho. Tá certo. Você chama essa massa de beiju? É isso? Então, lá na Bahia a gente chama beiju. Depois dele pronto é o beiju. Essa soltinha assim é a tapioca. Aqui em São Paulo você manteve esse costume de comer? Não. Era muito difícil eu fazer. Depois agora, depois das meninas criadas, foi que eu achei aqui em São José e fui fazendo pra dar pra elas. Então, agora nós vamos passar pra fazer a tapioca. Você me conta aqui como é que você faz. Desde que você vai no supermercado. Eu vou no supermercado, compro, passo na peneira. E no supermercado tem marca melhor que a outra? Como é que é? Tem. Tem uma, eu não sei o nome da outra, mas tem. Essa daqui é a melhor. E ela já vem hidratada? Já vem hidratada, é. Tá, aí você pega ela. Eu passo ela na peneira. Passa na peneira. Depois eu ponho na frigideira e faço lá no fogão. A frigideira tem que ter óleo? Não, não pode ter óleo. Não pode? Tem que ser sequinha. Não pode. Sequinha? Sequinha, é. Não pode ter óleo. Temperatura da frigideira? É... Bem morninha assim. Não é muito quente? Não, não é muito quente. Se não queima? É, se não queima. Tá, outra coisa, a frigideira pode ser grossa, pode ser fina? Pode ser fina, não pode ter aquele tefal. Tefal? Tefal. Aqui não presta? Não pode, né? É, não pode. O que acontece quando tem o tefal? Ele gruda. Então, vamos fazer, continuar o que você tava fazendo? Vamos. Vamos lá. Então Ivana, pra passar na peneira aí tem algum segredo, não? Não, não pode tá... Não pode tá a peneira molhada. Não pode. A peneira tem que tá sequinha. Tem que tá sequinha. E se não passar na peneira, o que acontece? Fica... Não fica legal. Fica uns... Fica uns bolos. Fica uns bolos. É, fica uns bolos. Quer dizer que não tem que esperar a frigideira ficar quente? Não, não... Tem que tá fazendo assim... Então, olha, aqui você vai pondo assim umas três colheres. Vai arrumando ela. E abalando ela um pouco pra ela soltar. Aqui já soltou. Você fala abalando? É. Eu vou escrever isso. Abalando. É. Abalando isso. Pode ir arrumando ela aqui assim e abalando ela, como eu já falei. E tem que abalar mesmo. É, tem que abalar mesmo. Não pode deixar ela sozinha aí, não. Não, não pode deixar ela sozinha aí, tá vendo? Aqui agora já virou. E que hora que vira? Que hora que vira? Quando ela tá solta na frigideira. Quando ela solta na frigideira vira. É, quando ela solta na frigideira. Aí agora tá pronta essa daqui. É rápido, né? É, não pode deixar muito tempo. Também quando a frigideira estiver morena, não pode fazer porque ela vai ficar feia. E essa frigideira aqui, eu guardo ela só pra fazer a tapioca. Ah, você tem uma frigideira especial. Eu tenho essa daqui especial pra fazer a tapioca. É só a tapioca e panqueca que eu faço nela. Na Bahia a gente não fazia na frigideira, a gente fazia numa telha. Dá certo também fazer na telha. É porque tinha... Sabe umas telhas fundinhas assim? Tem uma telha assim que é fundinha. Então não tinha frigideira assim. Daí fazia numa telha ou então numa frigideirinha de barro. Frigideira de barro. É, frigideira de barro. Mas direto no fogo ou na chapa? No fogão de lenha. Tá, mas daí a telha ia direto no fogo? Ia direto no fogo. Põe no fogo assim com pouca lenha e faz... Aí ela saia meia torta, né? Ela saia... Ela saia meia torta. Ô Alexandrinha, mas tá bom já, já. Tá bom? Já, já demonstrou aqui tudo. Depois eu queria você ir lá na frente da casa. Mas aquela casa é muito feita. Mas é a sua casa, filha. Mas é a minha casa. É a que tem pra hoje. É a que tem pra hoje. Ai meu Deus do céu. É a casa que tem essa. É a casa que nos protege da chuva. Da chuva, é. Graças a Deus, é verdade. Graças a Deus. Alexandrina, o que acontece com você quando a gente vem aqui filmar você, convidar você pro Museu do Folclore? Eu fico feliz da vida, de estar fazendo a tapioca e eu fico chique. Eu me acho importante fazer a tapioca. Eu me acho importante fazer a tapioca, fazendo o que eu sei, mostrando pra vocês o que eu sei fazer, né? Legal, Alexandrinha. Vamos comer a tapioca então? Vamos. Como é que é, Alexandrinha? Isso aqui é comida de índio. Os índios que faziam isso aqui. A mandioca também é comida de índio. Como é que você descobriu isso? Porque a minha avó era índia. Então aquilo ali já veio de muitas datas, de muitas coisas, né? Ah, assustou. Assustou você, menininha? Alexandrinha, que religião? O senhor tem uma religião? Hum, e aí não. Eu tava na igreja, mas eu saí. Não é o meu voto, não é a igreja. Mas você não conversa com Deus? Ah, eu converso assim. Quando eu quero as coisas eu peço pra ele. Só isso aí. Tem algum santo que você pede? Não, não, não. É Deus diretamente? Deus diretamente. E aí